Olá, estamos ao vivo, que delícia, que bom, as pessoas aqui já se conectando com a gente aqui na Start, legal. Manda aí para mim, coloca aí no chat, da onde vocês estão conectados para a gente saber aqui, da onde a gente está falando, todo mundo, eu estou falando aqui de São Paulo. Hoje a gente tem um conteúdo preparado aqui com bastante carinho, bastante cuidado aqui para vocês. A gente vai ter um conteúdo muito bacana para contar um pouco da nossa trajetória estratégica, ensinar algumas metodologias que a gente aplicou aqui na prática e fazer o lançamento aqui do Varejo Tech, a nossa plataforma, vou contar toda essa história aí para vocês, começando já já. Quero saber aqui, estou recebendo já os likes, show, quero saber aqui de onde vocês estão falando. Coloca aqui para a gente no chat aqui, pode ser do Facebook, pode ser o chat da onde você está falando, do YouTube. Começa a aparecer aqui para mim, estou vendo a turma conectada. Pô, que legal. Olha o Hortz nos acompanhando de novo. Hortz, obrigada por estar sempre com a gente, com as tias do sul com bastante sol, muito bom. Santa Catarina, show. Legal, São Paulo também, Fortaleza, Ceará, Brasil todo aqui conectado com a gente. Muito bem, legal, que delícia ter vocês aqui, que delícia poder contar uma história nova aqui para vocês, dividir um conteúdo, Ribeirão Preto, família minha toda está conectada hoje também, meu irmão de Ribeirão Preto também conectado, mas tem mais gente de Ribeirão Preto, tem meus pais, hoje com lançamento especial, chamei a família inteira, tem meus pais lá de EP, interior de São Paulo, vai ser show aqui, muito bom, legal. Que delícia ter vocês aqui, então vamos lá. Deixa eu contar para vocês o que eu vim aqui poder trazer de conteúdo e dividir com vocês uma novidade que a gente está preparando, que a gente está fazendo. Vocês já estão vendo a minha tela por aí? E eu vou começar apresentando, né, eu vou, a gente vai navegar aqui juntos sobre as táticas de guerras aqui que podem ser usadas nesses momentos de incerteza que a gente está passando e como é que a gente usou tudo isso dentro da Starts. Para quem não me conhece, eu sou a Mafê, como todo mundo me conhece, mas Maria Fernanda, sou sócia da Starts e sou Head aí dos nossos eventos, do nosso vertical de eventos, dos nossos produtos de Higher Education. E eu vou contar essa jornada de como foi tudo isso agora, nesse momento de pandemia, como foi viver isso nos momentos todos de incerteza que a gente veio passando e que muitos aqui estão passando junto com a gente, né? Então, o objetivo hoje do nosso conteúdo vai ser apresentar para vocês e ensinar esse método, essa metodologia de guerra aplicada no mundo dos negócios que a gente usou aí para a redefinição da nossa estratégia. Ela é muito utilizada aí nesses momentos de incerteza. Eu, como vertical de eventos, vocês podem imaginar como a gente foi duramente impactado não só na vertical de eventos, mas toda a área de conteúdos e cursos presenciais da Starts diretamente afetados por esse momento que a gente vive hoje, né? Por essa crise toda, por essa pandemia. E eu quero, claro, apresentar o fruto de ter colocado essa estratégia aí em prática junto com o time todo e apresentar para vocês a plataforma de eventos online. Eu sei que quem é aluno Prime aqui, Starts e Prime, já viu em primeira mão na terça-feira. A gente vai trazer aqui com mais detalhes agora para todo mundo para poder fazer o nosso lançamento oficial do evento Varejo Tec que começa na segunda-feira. Então, vamos lá. Contando um pouquinho da nossa história, né? Como é que foi viver esse momento todo de crise? Eu preciso começar contando para vocês um pouquinho do passado, né? A gente vinha com a área dessa educação offline, como a gente chama, produtos offline, em vasta expansão ali. Janeiro, fevereiro, tinha sido o nosso melhor período. Janeiro, um mês incrível. Fevereiro, a gente teve dois eventos maravilhosos. Record de público, recorde, né? Foi muito bacana de resultado. E aí, no dia 13 de março, o dia que eu nunca vou esquecer, sexta-feira, todo mundo saindo ali para o Happy Hour, no finalzinho da semana, sempre super intensa. E aí vem a notícia da Prefeitura de São Paulo que proíbe todos os eventos por tempo indeterminado. Foi esse dia que mudou drasticamente, né? E parece um passado super distante, mas se a gente pensar, poucos meses atrás, a gente tinha um plano todo voltado para o 2020, completamente diferente. E a gente, de fato, precisou começar a pensar o que seria esse nosso futuro, né? Lá em abril, a gente bateu o nosso recorde negativo. A gente zerou a receita de todos os nossos produtos offline. Não preciso nem dizer que foi um momento de muita incerteza, de muita angústia e de muito olhar para frente e falar o que a gente vai fazer. E é dessa história que eu vou contar para vocês. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu brinco aqui com o meu time, foi a troca de cargo mais rápida que eles já viram na Starts, né? Antes eu me apresentava assim, Head Offline, Head de Educação Offline da Starts. E aí não fazia mais sentido naquele momento, em plena pandemia, todo mundo, todo o time Starts, já trabalhando de casa, se cuidando e estando ali em home office, eu me prender ao cargo de uma educação offline. E aí, rapidamente, comecei a me apresentar como Head de Produtos, não interessava mais se ele era offline, se ele era digital. O que interessava é que a gente tinha que continuar levando o nosso propósito, o propósito da Starts, independente da forma como seria. e principalmente modificando e adaptando drasticamente a forma de como a gente conseguiria fazer isso. Educação, capital e arrependia. Três pilares decisivos que deram inquinção ao ecossistema mais inovador do mundo. O Vale do Silício. Como isso se conectou e deu tão certo? Existem muitas histórias e teorias. Agora uma verdade é incontestável. Essa mistura não é exclusividade daquela região. Ao menos, não deveria ser. Por isso, queremos passar uma responsabilidade para você. Uma missão. Queremos que você assuma um compromisso. Abrir a mente para o novo. Aceitar e embarcar nas transformações que o mundo está passando. Agora. Seja de onde você estiver. Deixe para trás tudo aquilo que aprendeu. Voltei. Eu caí aqui por alguma razão. Pô, já começando com emoção aqui. Então eu caí. Vou retomar para vocês um pouquinho da história aqui. Um pouquinho de onde eu parei. Que bom que eu percebi aqui que eu caí, que eu já estava acelerando no conteúdo. Então voltei. Ainda bem que conexão acho que ficou. O problema foi comigo. Então legal. Vamos voltar. Primeira prova dos nove aqui. A gente já passou. Então vamos lá. Vamos voltar e retomar aqui. Só temos na tela aqui. Legal. Os meninos tiraram. Show. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos reestabelecer a nossa conexão. Deixa eu só saber se está tudo certo. Vini, me dá um okzinho só para eu saber se está tudo certo. Posso voltar? Espera aí. Deixa eu voltar aqui, gente. Agora eu estou com medo. Vamos ver. Vini, me dá um ok. Posso seguir? Tá. Vamos embora. Vamos seguir aqui então. Maravilha. Então eu estava aqui contando a história para vocês. Show. Tudo certo. A turma me mandou aqui. Obrigada, Bruno. Recebi aqui a mensagem. Então vamos lá. Então vamos retomar aqui. Eu estava contando para vocês que no nosso programa exponencial de retomada, um curso que a gente fez com várias pessoas logo no momento que começou a pandemia, a gente aplicou, ensinou inclusive esse modelo aqui em três etapas. O nosso processo de retomada na Stats, ele passou para a primeira etapa e assim foi também na nossa vertical de eventos em proteger. Depois de proteger, que foi renegociar todos os contratos, remarcar os cursos, avisar todos os clientes, fazer uma grande força tarefa aqui para proteger o que a gente já tinha combinado e compromissado, a gente começou a contra-atacar. E essas etapas aconteceram muito rápidas, muito perto de uma das outras. Em contra-atacar, a gente começou a repensar. Como é que a gente mudaria, o que a gente adaptaria para os nossos cursos, que eram todos presenciais aqui, para os cursos online. Legal. A gente precisou também, nessa etapa de contra-atacar, começamos a desenhar vários cenários financeiros, o que ia acontecer. E isso eu fiz também para todos os eventos do segundo semestre. Só para vocês terem um pouco de ideia, a dimensão da vertical de eventos na Stats. Ano passado a gente fez 20 eventos, mais de 50 mil pessoas passaram por nós e tinha e tem uma relevância muito grande na nossa estratégia. E aí, no meio desse monte de cenários sendo desenhado aqui financeiro e cenário A, B, acho que eram uns três, quatro cenários, eu levei para a discussão com o grupo e aí foi quando o Eduardo Glitz, que é um dos nossos sócios, fez a seguinte pergunta que mudou tudo na minha cabeça naquele momento. A gente deve estar falando ali comecinho de abril, talvez. E aí ele me fez a seguinte pergunta. Marfê, você tem que pensar, e se a gente não puder fazer evento no segundo semestre? Até então, e isso agora parece muito óbvio, né? O que a gente está vivendo agora, já entramos no segundo semestre e a gente parece agora muito mais próximo dessa realidade. Mas quando a gente estava lá em abril, eu confesso que eu me vi muito otimista no meio dessa pandemia. Eu achava que tudo no começo ia voltar muito rápido e quando a gente entrou para a home office no dia 17 de março, eu pensava, putz, 15 dias em casa, né? Já já a gente volta e olha isso, né? Completando mais de cento e poucos dias nesse novo contexto. E aí essa pergunta do Eduardo Glitz ativou na minha cabeça exatamente o que eu precisava começar a pensar, que era como então reinventar a vertical de eventos, como fazer eventos nesse novo contexto e afinal, qual é esse novo contexto? E aí eu passo um disclaimer para vocês, que foi muito bom quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre como reinventar, eu achei um estudo da McKinsey que ele trazia exatamente essa ótica aqui de reflexão, que é ninguém sabe responder, por mais que se tentava, em vários momentos a gente encontrou vários estudos, várias formas, dizendo ao tal do novo normal, o que vai ser, um monte de projeção. Mas na prática, eu gosto muito dessa visão aqui, que é, ninguém sabe dizer a profundidade da disrupção, do que vai ficar após essa crise, né? Ninguém sabe dizer a duração dessa disrupção. E ninguém sabe dizer a força de recuperação. Quão rápido as pessoas vão voltar aos hábitos antigos. Um pouquinho do varejo abrindo, a gente começa a poder inferir e ver coisas nesse sentido. Agora, é muito difícil, ainda na vertical de eventos, poder ter um pouco de previsão e entender quão rápido, se a gente puder, por exemplo, fazer e estiver liberado para fazer eventos, como agora em São Paulo já tem uma resolução, uma série de regras, quão rápido as pessoas vão querer voltar, por exemplo, para um formato de eventos presenciais. E, de fato, a gente não sabe responder, na maioria dos mercados dos negócios, a gente não sabe responder à profundidade dessa crise. E, ainda assim, dentro desse contexto de incerteza, a gente tem que tomar decisões pelo negócio. Foi aí que eu também conhecimento pelo Filipe Lamonier, que também é um sócio nosso que fica lá no Vale, e ele me apresentou o ciclo ODA, ou ODA, que, na verdade, é um contexto exatamente de método de guerra, desenvolvido pelo John Boyd, considerado um dos maiores estrategistas militares dos Estados Unidos, e ele desenvolveu um ciclo de decisão, usado em momentos exatamente de estar na guerra, que passa por quatro etapas, e eu vou contar um pouquinho para vocês qual que é. A origem, bem rapidinho para vocês conhecerem, é que o John começou, ele era um ali dos caças americanos, em algum momento de uma guerra ali com a Coreia do Sul, e ele observou que os caças americanos, eles alcançavam uma taxa de abate contra os caças russos de 10 contra 1. E aí ele olhava e dizia, mas por que isso acontece? Já que o caça russo, na verdade, eles são mais rápidos, eles são maiores e mais potentes, por que que, ainda assim, o americano consegue uma taxa de sucesso de 10 para 1? E aí ele chegou à conclusão que, na verdade, o caça americano, ele tinha maior visibilidade, o campo de visão do piloto de caça, ele era maior, então dava maior consciência situacional, e também tinha, junto com isso, uma maior capacidade de manobra. A aeronave, ela era mais leve, menos cansativa de ser manobrada e de ser rapidamente adaptada ao contexto que ele tinha mais visão do que o piloto, por exemplo, do outro caça tinha. E aí foi que ele desenvolveu o método que é usado até hoje, né, como treinamento militar, que é quem observa primeiro, consegue se orientar antecipadamente e tem vantagem no tempo de decisão para agir rapidamente. Então, as três letrinhas, as quatro letrinhas, ODA, é exatamente, é observe, oriente, decida e haja. E aí eu vou contar para você como é que a gente aplicou isso nos nossos negócios na vertical de eventos também. Primeiro dizer que o ciclo ODA, ele não é exatamente inovador, se você parar para pensar. Ele lembra muito do PDCA, para quem conhece, né, o ciclo de decisão. Mas ele é, na verdade, um sistema de aprendizagem e principalmente usado e adaptado ao mundo dos negócios para momentos de alta incerteza, como é o que a gente vive agora, né. A primeira etapa, que é a etapa de observação, é muito interessante, porque a provocação aplicada no mundo dos negócios, dessa metodologia, é que você não pode partir para reinventar os eventos, dar status. O que a gente pode fazer e fazer um brainstorm já de cara? Porque você vai estar limitado ao seu pensamento e ao pensamento que já está presente do que as pessoas já vinham fazendo. É muito difícil a gente se desprender, efetivamente, da nossa linha de raciocínio do passado. E, por isso, o ciclo, a primeira etapa do ciclo que é observar, ela é mais do que fazer um brainstorm. Ela é, de fato, que você colete o máximo de informações possíveis, expanda seu campo de visão mesmo, para ter a melhor visão situacional, como também pode ser aplicada no método de guerra, e faça um sistema aberto à sua mente, não um sistema fechado. Aqui é o momento exatamente para expandir os horizontes de conhecimento. E um ponto de atenção dessa etapa é que é o que a gente vive hoje, né? As informações são imperfeitas. Por mais que você vai coletar um monte de informação, um monte de visão diferente, é muito importante que passe pelo seu julgamento. Porque não é quem tem o maior número de informações hoje em dia que vai ser vitorioso, mas sim aqueles com a melhor capacidade aqui de discernir padrões, de tomar, de fazer seu julgamento a partir das informações que a gente coleta. Querendo ou não, a gente vive um mundo com muitos ruídos, muitas informações, muito fake news, e aí a gente precisa, né, encontrar qualquer informação que efetivamente faz sentido, a gente tem que levar para a estratégia dos negócios. A minha etapa de observação passou basicamente por três principais etapas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu pensava exatamente nessa ótica de eventos, uma das grandes riquezas de conhecimento, para mim, foi a própria Start. A gente tem, acho que é a grande benefício e vantagem de, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende também, como eu contei para vocês no nosso curso de programa, do programa de retomada. O Restart foi um programa que começou logo no meio de março, com mais de 100 horas de conteúdo, a gente falando com muitos profissionais, todos os profissionais aqui do mercado, e eles contando como estavam se reinventando, o que estavam fazendo, quais eram os aprendizados. Querendo ou não, isso é uma etapa, uma riqueza de informação que me tirava da zona de conhecimento que eu tinha até então, e me dava oportunidade de olhar de uma maneira mais expandida. E é um programa muito bacana, que está indo para a quarta temporada agora, dada a força de conhecimento que a gente conseguiu ali reunir, e aí a gente já tem ali indo para a quarta temporada. Outro ponto aqui, para mim, foi sair um pouco das hard news, né, no começo eu estava muito focada em, pô, vou acompanhar jornal, vou ver o que está rolando, e eu percebi que aquilo, na verdade, me desviava mais do foco do que me construía foco. E aí foi uma etapa que eu comecei a olhar e mergulhar, o que é esse novo consumidor? Eu tinha uma ansiedade muito grande de entender esse novo consumidor e tentar prever o que ia ser, né? As pessoas vão voltar para os eventos? As pessoas vão voltar a consumir entretenimento de que maneira? E aí eu fui ler uma série de estudos e divulgações que foram feitos aqui na ótica de estudar qualquer novo consumidor, perfil, tendências e coisas que estavam acontecendo, por exemplo, na Ásia, que eventualmente seriam replicadas para a gente ali, no, né, em algum momento ali dessa jornada, desse futuro. E a terceira etapa é uma etapa que eu provoco todos a fazer numa etapa como essa de observação, dessa metodologia, que é usar a sua rede de relacionamento muito estendida. O que é isso? Em vez de você se conectar, e eu fiz, por exemplo, entrevistas com mais de 20 executivos, executivas, empresários, empresárias, que a gente tinha aí em relacionamento, mas eles não eram o meu círculo primeiro, primário aqui de relacionamento, de amizade, de conexão. Eles estavam talvez no nível dois. Por quê? Porque se eu me conecto com as mesmas pessoas que pensam igual a mim, eu não estou fazendo essa etapa de observação com a riqueza que ela precisa. Eu preciso fazer uma observação a partir de uma ótica expandida, além do círculo primário ali que você tem de relacionamento, para exatamente construir um cenário mais amplo aqui nessa etapa. E aí a gente conseguiu, assim, eu principalmente, né, junto com o time, mapear um pouco de o que está acontecendo em cada setor, o que estava rolando, qual era a tendência, como é que cada um estava vendo. E aí eu precisava trazer tudo isso agora para o universo de eventos da Stardust e entender como é que a gente poderia aplicar. Essa etapa, eu entendo que ela é uma das mais importantes, porque assim como a Celi, que é uma professora de Stanford, professora nossa nos nossos programas internacionais, ela tem uma frase que eu gosto muito e faz muito sentido com isso que a gente está falando, que é a reinvenção, ela acontece a partir de conexões inesperadas. Então a gente precisa da oportunidade de a gente abrir e expandir nossos horizontes para aí conseguir pensar no que poderia ser uma reinvenção. Feito tudo isso, a gente foi para uma etapa aqui de orientação, de orientar-se. A etapa de orientar-se é onde você quebra os paradigmas, junta as peças para criar uma nova perspectiva. E aí a primeira reunião com o time todo ali de eventos nossos foi a primeira pergunta que eu lancei para eles, assim, e para o grupo foi como seria fazer os nossos eventos se a gente realmente não pudesse ter público presencial? Essa técnica aqui no ciclo-oda é a tal da destruição dedutiva. Você propositalmente fala, se eu não puder ter público presencial, o que eu faria então? Porque aí você está podendo abrir tua mente, poder pensar numa ótica diferente de como você vinha fazendo. E essa etapa foi muito importante eu ter feito a observação antes, porque eu tenho pessoas no time super criativas. O time todo construiu, o Bruno, que foi o cara super encarregado de pensar em novas coisas também, que é uma pessoa super criativa, começou a trazer ideias e eu precisei ter feito etapas de observação antes para me desprender das crenças e conhecimentos que eu tinha, porque talvez eu não receberia ali todas as ideias que estavam vindo com a mesma cabeça, né? Então, por isso a conexão das duas etapas é tão relevante. E aí a gente tinha outras duas diretrizes aqui que a gente construiu nessa implantação da metodologia e na etapa de decisão, né? A gente queria construir aqui iniciativas e projetos que somam, independente de qual que era o cenário futuro. Se sai uma vacina rapidamente, as pessoas podem voltar aos eventos presidenciais, como é que eu construo algo que eu não perco lá na frente? E como é que eu construo algo que seja financeiramente sustentável, porque eu não sei qual que vai ser a aderência das pessoas a esse novo modelo, a fazer estar presente em eventos digitais ou não. A gente tinha um grande desafio que veio pela pergunta 1, que é como é que eu replico uma experiência bacana, interessante de um evento presencial, mas fazendo isso de uma maneira digital, de uma maneira que eu possa fazer acessível, assim, um grande investimento, que eu não sei se as pessoas vão ter esse apetite todo. E eu estou falando isso tudo construído lá, com uma ideia construída há três meses, um pouquinho antes disso, quase quatro meses atrás. Claro que agora a gente sabe um pouco mais como as coisas estão acontecendo, mas há quatro meses atrás, a incerteza era muito maior do que a certeza, do que algumas certezas que a gente tem agora. E aí, com base nessas três principais diretrizes e perguntas, a gente foi, se orientou a partir delas e a gente tinha que seguir para uma decisão. E aí, a decisão é uma etapa onde você escolhe a melhor hipótese. Não necessariamente aqui você vai aceitar que é a hipótese perfeita, mas aqui ela tem que ser boa o suficiente. É mais importante decidir seguir do que ficar preso em procurar a resposta ideal e perfeita aqui. Na etapa de decisão, essa aqui foi a construção junto com o time, daquele resultado, daqueles brainstorms na etapa 2, e a gente começou a esboçar o que poderia ser, então, se a gente fosse fazer um evento digital, tentando trazer uma experiência bacana para as pessoas, tentando trazer e replicar coisas que a gente sabe que os nossos clientes adoram, os nossos eventos, como as feiras de negócio e tudo mais. Como é que a gente pode trazer isso para uma etapa virtual? E esse foi o esboço aqui do nosso primeiro protótipo, vamos chamar assim. O que é legal desse ciclo é que mesmo que você tome uma decisão, e o que ele provoca, na verdade, que mesmo que você tome uma decisão, você não deixa de observar o que está acontecendo. Então, o tempo todo, você tem que se realinhar a partir de novas observações. Então, você não toma uma decisão e vai cegamente. E aí, foi assim que a gente fez. A gente, depois de decidir, né, e de prototipar a nossa ideia, a gente levou para os seis principais líderes da Start, e a gente começou a coletar várias opiniões, que a maioria delas eram divergentes. E tudo bem, porque, de novo, a gente está num cenário de incerteza, mais do que um cenário de certezas e planejamento e previsibilidade. E essas informações divergentes foram muito importantes para a gente construir algumas outras hipóteses adicionais que a gente manteria e que a gente manteve ativa em observação durante toda a jornada de decisão aqui. Então, a gente tinha o nosso caminho principal escolhido, que é, vamos construir dentro de casa e tentar traduzir, né, aquele protótipo numa solução bacana e que replique um pouco mais as experiências dos eventos presenciais, mais do que só conteúdo também. E a gente manteve ainda duas hipóteses secundárias ativas em observação, que foi, vamos cotar e vamos observar quais são as plataformas internacionais que já existem de eventos online, existem algumas, a maioria cresceu muito, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo. E a terceira hipótese, né, ou a segunda aqui do secundário, foi, vamos acompanhar o mercado de eventos, vamos entender o que está sendo construído, vamos entender as soluções que existem, vamos manter isso ativo o tempo todo, porque eu posso incorporar na decisão inicial, porque eu posso somar, porque eu posso desviar a caminho. Então, isso a gente fez. Além da gente ter o time ali construindo o caminho principal, pelo menos uma pessoa do time estava olhando a etapa secundária 1 e outra pessoa do time olhando a etapa secundária 2, para nos manter sempre num estado de alerta, de observação para o caminho estratégico que a gente gostaria de seguir. E aí, depois de ter feito as três etapas, é hora de abrir, é hora de colocar em prática um pouco de todas as decisões estratégicas de antes. E nessa etapa, o ideal é que você possa fazer testes, experimentos, quanto mais melhor, né, porque aí, da ótica de matar a incerteza como inimigo aqui, quanto mais experimentos você faz, mais você aprende com eles, mais certeza você vai ganhando ao longo do caminho, a partir dos experimentos feitos. A gente escolheu como metodologia, vocês já devem ter, estão conectados com a estágia, devem ter ouvido falar algumas vezes, que o nosso desejo, nosso plano aqui sempre foi construir, pelo menos, o nosso primeiro MVP, o que seria a nossa plataforma. MVP é um conceito, né, Minimum Viable Product, é um conceito bastante disseminado pelo Eric Reze e outros professores e pensadores ali de Stanford, muito colocado em prática por muitas startups. E a gente foi um pouquinho além. A gente queria, além de fazer o que era o produto mínimo viável, a gente queria fazer o produto o outro conceito que vem junto, muito fomentado por designers e tudo mais, que é, eu quero fazer o mínimo lovable product. Eu quero fazer mais do que um produto viável, eu quero fazer um produto que seja, pô, interessante, gostoso, amado, no sentido de que agradável, né, para os clientes, de uma maneira que não seja simplesmente funcional. E foi essa a nossa grande diretriz aqui em fazer. A primeira coisa que a gente fez foi reunir, né, esse time multidisciplinar com os skills ali necessários para a gente conseguir tirar uma ideia do papel e, de fato, começar a agir. E aí a gente, na reunião de kickoff, fizemos uma reunião ali com o time, dividimos tarefas e a gente começou o projeto. A gente está completando essa semana a décima terceira sprint, décima terceira semana do projeto. Então, o que vocês vão ver agora no lançamento e navegar junto comigo aqui no que a gente construiu juntos, é fruto de 12 sprints aí, de praticamente 12 semanas de trabalho, que não preciso nem dizer que tudo que é planejamento, tudo que é estratégia, ela nunca vai existir concreta e ser executada se não tiver por trás um time que realmente coloque a mão na massa, faça a coisa acontecer, que embarque junto e que se engaje no projeto. Então, é com muito orgulho que eu tenho aqui junto, né, comigo, eu estou aqui como porta-voz de um grupo que é muito maior do que só um desenho de estratégia, né, um grupo que assumiu junto o desafio de colocar de pé uma solução que é um MVP ainda, que é uma solução beta, que é uma solução que está sempre em construção e vai estar sempre em construção e a gente vai poder sempre crescer em cima dela, mas nada disso ia acontecer se não fosse por um time que só me vê um palavrão muito bom aqui na cabeça para poder escrever que é um time muito foda, então me desculpem o meu português, mas eu preciso realmente reconhecer porque nenhuma estratégia, seja de guerra, seja de não guerra, tempos de incerteza, tempos de incerteza, na minha opinião, fazem sentido se você realmente não tiver pessoas que embarquem junto que queiram fazer a coisa acontecer. Então, gratidão total, orgulho total desse time que está super ansioso para colocar e ver esse produto já sendo experimentado por vocês, sendo experimentado por quem vai estar com a gente no Varejo Tech e nos demais eventos que vão vir pela frente. É isso aí. Bom, então contar um pouquinho da nossa jornada, né, esse aqui então foi o primeiro, sei lá, protótipo, vamos chamar assim. Depois disso, virou o nosso primeiro mockup. A turma foi lá, né, Marcão ali de design e tal, foi lá e pensou, cara, poderia ser assim, junto com os meninos de tecnologia e tal, a gente criou esse. Para vocês terem ideia, o nosso primeiro desenho da feira foi esse aqui, porque a gente foi aprendendo muito ao longo do caminho, parece em 12 semanas, eu vou contar ali, mas parece um caminho linear, mas na prática a gente tomou várias decisões erradas, vários caminhos errados até que a gente chegou numa decisão, foi, não, vamos fazer o mapa aqui mesmo, a feira dentro de casa, de uma maneira diferente e tal, e essa foi a primeira versão aqui. E aí, era muito legal, porque cada conquista dessa, a gente comemorava, a gente falava, putz, será que isso aqui é um MLP ainda? Putz, vamos mais aqui, vamos mais ali? E aí, essa foi já a versão mais próxima da real aqui, que vocês vão poder ver com a gente, então, olha a evolução, né? Saiu do primeiro desenho aqui, foi importante a gente ver, acho que a gente consegue fazer, né, com a Carol ali com o Kátia, não, acho que a gente consegue fazer internamente. E saiu desse primeiro desenho para esse segundo desenho aqui, é bem bacana, uma super evolução. E essa é a carinha agora já no ar, né, live aqui, da nossa plataforma de eventos online, que a gente coloca, na verdade, já disponível para vocês navegarem e surfarem, eu vou mostrar aqui os caminhos, eu vou surfar junto com vocês um pouquinho, e a gente vai vivenciar aqui o evento Varejo Tech, que começa na segunda-feira, já dentro dessa experiência aqui, de uma feira virtual, que a gente queria muito trazer, porque a gente entende que a riqueza dos nossos eventos está claramente no conteúdo, também como nas feiras, né? poder conectar soluções, startups, empresas que têm soluções bacanas, que podem acelerar o processo de inovação de quem está com a gente nos eventos. Então, a gente entendia que isso aqui era super importante para poder somar a experiência dos conteúdos, aqui da riqueza de conteúdo, que a gente também vai trazer para o evento. Então, aqui, o último ponto, acho que vocês já devem ter visto, talvez, esse gráfico, né, mas é o que eu digo, né, quando a gente vê as imagenzinhas, parece que o sucesso, e eu poderia dizer que a gente nem está, a gente nem atingiu o sucesso, porque a gente, por ser uma experiência aberta, né, uma experiência MVP, a gente tem muita coisa para evoluir ainda, e o nosso sucesso, talvez a gente mire muito mais alto do que a gente conquistou até agora, mas eu posso dizer que o time está muito orgulhoso da onde a gente chegou nessas 12 semanas. Mas é muito mais parecido com a setazinha vermelha aqui. Ainda que não seja o sucesso máximo, mas que sejam as conquistas que a gente atingiu até agora, o caminho foi muito mais de indas e vindas, e tomar a decisão para um caminho, e depois ter que voltar e mudar, e essa, no final das contas, é a realidade de uma, de como fazer, né, de como colocar, e em prática é muito menos linear, e é muito mais complexa e dinâmica, né. E aí eu quero fazer com vocês aqui um pouco do tour, para vocês sentirem com a gente como é que é, então, essa plataforma ao vivo, né. Quem já se inscreveu no Varejo Tech, recebeu um pouquinho antes dessa live, um e-mail já com acesso. O nosso grande pedido para vocês é, façam acesso pelo desktop ou pelo notebook, porque, como bom MVP, a gente está com uma solução mobile bem simples ainda. A gente colocou só algumas, pouquíssimas funcionalidades no mobile, e a gente se concentrou para fazer uma experiência desktop e notebook bastante complexa e robusta. Então, para vocês terem uma experiência completa nessa navegação do Varejo Tech, dentro da plataforma aqui de eventos, façam, por favor, ali pelo computador, tá, e não pelo celular. E quem, por acaso, está assistindo a gente e não se inscreveu ainda no evento, quer ter essa experiência, acessa lá eventos.start.com.br barra Varejo Tech, e aí vocês se inscrevem e vão receber o e-mail com acesso aqui na plataforma para poder surfar e ter essa experiência junto. Um conteúdo super rico, desenhado com bastante cuidado e dedicação aí do Felipe Leal, que acontece já a partir de segunda-feira. Então, vamos lá, vamos fazer uma surfar aqui junto. Deixa eu abrir aqui com vocês, vocês devem estar vendo a minha tela. Essa é a carinha principal aqui da plataforma, tá vendo? A gente criou um programa de gamificação aqui. Então, vou surfar com vocês na agenda, né? A agenda vem para aqui, ó, no cantinho. Então, a gente já anuncia aqui quem vai estar na agenda principal aqui do evento. A gente tem um conteúdo muito, muito bacana, desenhado. No primeiro dia, a gente vai falar muito do contexto do Brasil, do contexto que a gente está vivendo agora no varejo do Brasil. Falar dos desafios do momento. No segundo dia, a gente traz uma riqueza de informações sobre a China, o varejo da China. A China, querendo ou não, ela está há alguns anos na frente de muitos países. Eu diria que talvez é o país mais avançado em inovação no setor do varejo. Então, a gente traz aqui esse olhar mais amplo, né? Para fora do Brasil. E a gente termina o terceiro dia. Então, são três dias de evento falando muito sobre o futuro, então, do varejo no Brasil. Quais são os desafios? Quais são as tendências? Quais são as próximas coisas que devem acontecer? Então, por aqui, dá para ver a agenda. A plenária, dá para ver por aqui, né? Eu quero assistir o que está rolando. Vai aparecer aqui que vai estar ao vivo quando a gente começar. Então, pode ser por aqui ou pode ser no mapa. Clicou no mapa, vai lá para a plenária. E aí, a gente vai ter na plenária aqui a opção de ter, quando houver, a gente tem alguns speakers internacionais. Principalmente, quando a gente falar do segundo dia da China, a gente vai ter a opção aqui de tradução simultânea. Então, você escolhe a tradução. Vem um player diferente para você escutar. Então, aqui a gente está com... Vai estar rolando a plenária por aqui. Você consegue maximizar essa tela. Vem tela cheia de computador. A gente vai ter o bate-papo por aqui também. O chat rolando. A gente tem a opção de... Aqui, como eu falei para vocês, da navegação, né? Da gamificação. Aqui tem todas as regras de pontuação. Então, conforme você vai interagindo na plataforma, você vai somando pontos que valem várias premiações bacanas, vários cursos e conteúdos legais aqui para você sempre manter o lifelong learning, como a gente acredita que na Starts é ativo. Voltando para a feira, ou clicando aqui, vocês podem ver a lista de expositores, ou por aqui, ou aqui no cantinho também, a lista de expositores. Pode surfar no mapa e dar uma olhada aqui nos nossos expositores, bastante startups também, que vão estar ali expondo, né? Ou estarão, né? Ou já estão expondo aqui dentro da plataforma. Vou navegar com vocês no estande da Starts, então. Cliquei no estande. Dá para visitar o estande. Carrega aqui toda a arte do nosso estande. A gente vai estar muito falando com vocês do crime. Tem um videozinho que pode ser acessado aqui para conhecer um pouco mais das soluções e tudo mais. Então, cada expositor vai ter o seu vídeo de demonstração aqui. Você vai poder navegar no estande de cada expositor, ou falar com o expositor, marcar uma reunião, fazer uma video call. Tudo isso vai estar aqui no Fale com o Expositor. Já está aqui no Fale com o Expositor. E também fazer o download do material aqui, como se você recebesse um panfleto virtual aqui, um folder virtual, que normalmente são itens que a gente sempre tem e usa lá nos eventos. A gente vai ter o nosso feed aqui social, ou seja, postou algum comentário, hashtag Varejo Tech, vai estar aqui no nosso mural social aqui para todo mundo visualizar e se engajar por aqui também. E é isso aí, vale pontos. A gente tem aqui as notificações todas, né? Vamos ver, veio uma notificação aqui já. Avalio uma palestra, uma palestra que já rolou. Foi quando eu falei que eu fiz o lançamento para os founders aqui do Sites Prime, que é um programa nosso aqui de capacitação, treinamento, etc. Então, é isso aí. A feira virtual vai estar rolando por aqui com bastante, do outro lado, né? Todos os expositores virtualmente preparados para recebê-los, para receber todos os participantes do Varejo Tech nos seus estandes virtuais, para poder interagir, trocar experiência, apresentar soluções e novidades. E é isso aí. Então, essa é um pouquinho da experiência aqui, bem simples ainda no começo dessa navegação para vocês, mas que vocês vão conseguir mergulhar com muita riqueza de experiência, de interação nessa feira virtual. Logo que vocês acessarem, vocês vão ser convidados para fazer um onboarding na plataforma, e aí você tem também o acesso ao tour virtual aqui, com mais detalhes, com mais dicas de como usar na sua totalidade máxima aqui a experiência da nossa feira virtual, da nossa plataforma de eventos online da Sites. Legal? Voltando ainda, então, lembrando, né? Alguns recados importantes. Se você não se cadastrou ainda no Varejo Tech, vai lá no eventos.states.com.br barra Varejo Tech, se inscreve, vai receber o e-mail de acesso aqui à plataforma. E se você já está inscrito no Varejo Tech, já recebeu agora o seu link de acesso, navega por lá, vive com a gente essa experiência, que vai ser muito bacana, a gente está bastante orgulhoso aqui de colocar ela ao vivo já hoje para vocês. Lembrando que o evento começa na segunda-feira, com muito conteúdo já bacana e muita interação já acontecendo nos estandes. O acesso é super recomendado aqui, sempre pelo computador, desktop ou notebook. Legal? Muito bem. Então, para a gente seguir aqui para o finalzinho do meu conteúdo, eu quero trazer um último estudo aqui, uma última conclusão para vocês, que é, a Ben Company soltou uma pesquisa, acho que já tem alguns meses, se não me engano foi abril ou comecinho de maio, onde ela traz um artigo que é qual a grande ideia de negócio que vai emergir da pandemia. E aí eu acho bem legal o estudo dela, aqui da Ben Company, porque ela não traz conclusão nenhuma na prática, mas ela traz, de todas as entrevistas que ela fez com vários CEOs, principalmente da ASA, que já estão, ou já estavam, naquele momento, na etapa mais avançada, no contexto todo de evolução, vou pensar assim, da pandemia, de impacto nos negócios. Ela traz, nesse estudo, três perfis de CEO, de líderes de empresa, que ela identificou, nesse estudo. O primeiro deles, é o perfil do CEO, que ele diz mais, que essa pandemia, ela vai trazer lições do bloqueio. As empresas vão precisar ser mais flexíveis, uma cadência mais rápida, mais experimentação, mas voltar a trazer principalmente lições, nada muito diferente, talvez. E aí, tem um segundo nível aqui, de CEOs, e líderes de empresa, que acreditam que as tendências, ali, de rápida aceleração, ela, ainda, a crise não traz nada de novo, ela só acelera, o que já, seria, o futuro, né? Ela só, acelera o que seria, a disrupção digital. Ou seja, ainda não é nada de novo, mas é, de fato, uma aceleração, de algumas tendências, que a gente já vinha, vivendo, né? E aí, tem o terceiro CEO aqui, o perfil de CEO, de líder, que diz que essa pandemia, ela representa, na verdade, o fim de uma era. Que o sistema de gestão tradicional, ele precisa ser drasticamente quebrado, que o foco deve ser, em escala e velocidade, e que a crise expôs falhas de gestão aqui, do modelo tradicional, e nos forçou, de fato, a pensar, em momentos diferentes, o que a gente vai viver, a partir de agora, é o fim de uma era, e o começo de uma nova era. Eu vou ser muito sincera, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, quais dos CEOs aqui, líderes de empresa, estão corretos, nas suas respectivas avaliações. A única certeza, que eu tenho, que a gente tem desenhado isso, junto com, né? Dentro da Estado, e dentro das nossas crenças, é que a gente precisa criar, empresas resilientes. Independente de qual seja o cenário, independente do nível de incerteza, que a gente viva, a gente precisa ter empresas, que conseguem reagir rapidamente, e criar soluções, e repensar seus modelos de negócio, com muita flexibilidade. Então, o meu convite para vocês, um pouco do conteúdo que eu queria trazer, é exatamente contar um pouco de como é que foi essa jornada, um super desafio de repensar, e de ser resiliente, e tentar encontrar soluções novas, e criativas, e que realmente repensasse, tudo que a gente vinha fazendo, até então, numa vertical, que para a gente é super relevante, e importante, que é a vertical de eventos. Eu deixo aqui meus contatos, e um super convite, que nos vemos, então, no Varejo Tech, a gente está preparando tudo, com muito cuidado, acho que toda a intensidade de trabalho, envolvimento do time aqui, para a gente poder fazer uma experiência muito bacana, juntos, na segunda-feira. Espero vê-los no Varejo Tech, com a gente, espero que vocês possam, construir junto, e como toda solução, beta, MVP, que possam nos dar muito, muito feedback, porque, como eu disse, esse aqui é só o começo, do que a gente acredita, que vai ser, o que pode ser, a forma aqui, da gente complementar, sempre, os eventos, as experiências de troca de conhecimento, e feiras de negócio, aqui da Estates. Legal? Muito obrigada, prazer muito grande, eu vou parar de compartilhar, para eu poder, dar uma olhada, nos comentários aqui, de vocês. deixa eu só voltar aqui. Muito bem, ó, legal, estou recebendo uns feedbacks aqui, muito bem, Roy, muito bom, obrigada pelo comentário, a turma foi colocar, ah, o endereço do site, ó, legal, se você não se inscreveu, então, eventos.estates.com.br, barra, Varejo Tech, você se inscreve, preenche ali o formulário, e vai receber o seu, o seu link de acesso, para você fazer o login na plataforma. Jonatas está falando aqui, uma baita experiência, feliz de vivenciar esse tipo de inovação, legal, Rosane, parabéns, excelente abordagem, obrigada, Rosane, prazer poder dividir isso com vocês, viu? Legal, muito bom, a plataforma aqui, que se usa no PMI, ó, bacana, bacana aqui, mais uns feedbacks, se você é a plataforma, amei, muito bacana, ainda não consegui abrir todos os expositores, tá bom, boa, vamos já olhar aqui, Léia, todos os seus comentários, vão ser muito bem, checados e olhados aqui por todo o time, vamos ver quem mais, legal, muito bem, gente, muito obrigada aqui, pela participação de vocês, pra gente poder ter um espaço junto, pra contar um pouquinho dessa história, a gente realmente espera vê-los no Varejo Tech, que acontece oficialmente, a gente abre o evento oficialmente na segunda-feira, mas a gente quer poder dar oportunidade de vocês navegarem nessa experiência junto com a gente, nos dar bastante feedback, que a gente vai querer sempre evoluir muito essa plataforma pra poder trazer a riqueza de experiência que vocês ali, que quem tá com a gente, ou que quem já esteve com a gente nos eventos, possa poder ter a mesma riqueza aqui de experiência com a gente, mesmo no digital. O importante é a gente poder aproveitar a força do digital, a gente fez um evento no ano passado, que eu acho que vai ter, tinha menos de 10% das pessoas que vão estar com a gente no Varejo Tech, um evento pra quase 40 mil pessoas, sendo que no ano passado a gente fez um evento muito difícil, né, de poder ter uma abrangência tão grande nesse tamanho, então, acho que o digital nos desafia a novos horizontes, as novas soluções, mas nos permite exatamente uma escala e poder levar o nosso propósito, o propósito da espada pra mais pessoas, a gente fica muito feliz de conseguir fazer isso, junto com os nossos parceiros, expositores, padrocinadores que vão e que estão fazendo possível a nossa plataforma aqui deslanchar, sair de um protótipo, de uma ideia e se tornar real. Legal, gente, muito obrigada, é um prazer muito grande ter vocês no Varejo, tô vendo mais os novos comentários, não deixem de navegar, vai ser muito legal pra gente poder coletar a experiência de vocês aqui nessa nova solução. Beleza? Valeu, nos vemos então no Varejo Tec, 3 de agosto, segunda-feira, começamos com tudo ali nos conteúdos e na feira de negócio. Fechado? Um abraço a todos, sucesso e vamos junto.